A Peugeot apresentou oficialmente na Europa a nova geração do seu hatch médio 308, que representa a mais recente evolução de linguagem de design da marca e a estreia do novo logotipo da Peugeot. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que você deixe seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. O Peugeot 308 é um dos modelos mais importantes da Peugeot na Europa. E agora em sua terceira geração, o hatch combina um novo design atraente e um interior premium com tecnologia de ponta. Esteticamente, a frente do novo 308 é dominada por uma grade tridimensional totalmente nova, que ostenta detalhes cromados, radiantes e um novo logotipo retrô do leão da Peugeot. Os faróis afilados Full LED são complementados pelas luzes de urnas verticais, semelhantes às presas de um leão. Esses faróis apresentam a tecnologia Peugeot Matriz LED nas versões GT e GT Premium do 308. O capô adota o formato que estica o capô do motor, e ainda um para-choque mais esportivo com uma entrada de ar trapezoidal. De lado, o carro tem uma linha de ombro pronunciada, e há dois novos vincos pré-eminentes acima das rodas de liga leve que vão de 16 a 18 polegadas. Na parte de trás, há um spoiler traseiro pré-eminente, e um para-choque com base preta, e um difusor com as pontas de escapamento ovais integradas. Chama atenção as novas lanternas que apresentam tecnologia totalmente LED, com a icônica marca de luz de três garras da Peugeot alongadas por uma barra preta. Os clientes poderão adquirir o novo 308 nas cores verde-olimina, branco-bianca, cinza-cúmulos, preto-nera, branco-pérola, azul-vertigo e vermelho-elixir. Em termos dimensionais, o novo 308 é construído sob a terceira geração da plataforma EMP2 a Stellantis. A distância do entre-eixos foi estendida em 55 milímetros, e seu comprimento total em 11 centímetros para oferecer mais espaço nos assentes traseiros. E fica a 20 milímetros mais baixo com foco na maior eficiência aerodinâmica, um coeficiente de arrasto ligeiramente melhorado de 0,28. Totalizando, são 4 metros e 36 centímetros de comprimento, 1 metro e 35 centímetros de largura, 1 metro e 44 centímetros de altura, 2 metros e 67 centímetros de distância do entre-eixos, e capacidade do porta-malas de 412 litros. No interior, existem muitas inovações dentro do Peugeot 308. A qualidade dos materiais utilizados também confere conforto e um toque premium, que dependendo dos níveis de acabamento, eles podem ser em plástico, tecido, alcântara ou feitos com elementos com alumínio usinado. O design familiar do iCockpit da marca inclui um painel instrumento digital de 10 polegadas com recursos 3D nos modelos GT, acompanhado por uma central multimídia também de 10 polegadas, que agora possui compatibilidade sem fio com sistemas Android Auto e Apple CarPlay, além de reconhecimento de voz. Abaixo dela está uma linha de controles sensíveis ao toque, livremente configuráveis, chamados iToggles. Cada um é um atalho para uma função principal, como o controle do ar-condicionado, telefone ou rádio. Uma fileira de botões do estilo tecla de piano fica na base da zona de infra-entretenimento. Há ainda um novo volante com sensores e aquecimento, bancos em couro Napa com ajustes elétricos em 10 posições, massagem, memória e aquecimento nos janteiros, iluminação ambiente de LED com 8 cores, carregamento de celular por indução, chave presencial com partida do motor por botão, ar-condicionado automático do Allzone, sistema de som premium focal com 10 alto-falantes, freio de estacionamento eletrônico e um novo console central que abriga um novo botão de seleção das posições do câmbio, em arranjo semelhante ao rival Volkswagen Golf de 8ª geração. Na segurança, o novo Peugeot 308 apresenta assistentes e auxiliares de condução de última geração, como monitoramento de pontos cegos de longo alcance, alertas de tráfego cruzado traseiro, frenagem autônoma de emergência, com detecção de pedestres e ciclistas de dia ou de noite, dos 7 km até os 140 km por hora, uma câmera reversa de alta definição de 180 graus com bocal de limpeza integrado, assistência de estacionamento com visão panorâmica de 360 graus com 4 câmeras e uma função ICAO mais chamada de emergência. A partir do final do ano, o novo 308 será oferecido com Pack Drive Assist, que adiciona controle da cruzeira adaptativo com stop e goal, assistência de permanência em faixa, mudança semi-automática de faixa, recomendação de limite de velocidade e adaptação da velocidade em curvas. Na motorização, o novo Peugeot 308 ganhou motores híbridos plug-in, culminando o motor 1.6 Puretec a gasolina de 150 a 180 cavalos, com um motor elétrico sempre de 110 cavalos, que resulta em até 60 km de autonomia 100% elétrica. Ambos recorrem à mesma bateria de 12,4 kWh, com um carregamento que varia de pouco mais de 7 horas com um carregador de 3,7 kW com tomada doméstica, até praticamente 2 horas e um carregador de 7,4 kW com all-box. As demais motorizações foram mantidas, com um motor 1.2 Puretec Turbo Gasolina de 110 cavalos ou 130 cavalos, além de uma opção a diesel, o bloco 1.5 Blue HD de 4 cilindros que gera 130 cavalos. A transmissão pode ser manual de 6 marchas ou automática de 8 velocidades. O novo Peugeot 308 concorre na Europa com o novo Volkswagen Golf, Hyundai i30, Ford Focus e Mercedes Classe A. A Peugeot confirmou que o novo 308 estará à venda na Europa no segundo semestre de 2021, por enquanto sem preços divulgados. Até o momento deste vídeo, a Peugeot não se manifestou se pretende comercializar o novo 308 no Brasil. Mas me conta aí, o novo 308 supera o Golf MK8? Deixe aqui nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.